O que define um líder? Por Daniel Goleman Todo profissional do mundo corporativo conhece algum caso de um funcionário extremamente qualificado e inteligente que foi alçado a uma posição de liderança e acabou fracassando. Também conhece histórias de pessoas com sólidas, porém não extraordinárias, capacidades intelectuais e habilidades técnicas que foram promovidas a uma posição de liderança e construíram uma carreira brilhante. Esses exemplos corroboram a conhecida crença de que identificar líderes em potencial é mais uma arte do que uma ciência. Afinal, o estilo pessoal de líderes de excelência varia muito. Alguns são contidos e analíticos, enquanto outros proclamam suas ideias aos quatro ventos. Porém, o mais importante é que situações diferentes exigem tipos diferentes de liderança. Para realizar fusões, muitas vezes é preciso que um negociador sensível esteja no comando, ao passo que uma empresa passando por muitas mudanças radicais precisa de uma autoridade mais enérgica. Em minha experiência, porém, notei que os líderes mais eficazes geralmente têm um ponto crucial em comum. Todos mostram um elevado grau do que se tornou conhecido como inteligência emocional. Não é que o QI e a competência técnica não sejam relevantes. Eles são, mas como qualidades iniciais, ou seja, pré-requisitos no começo da carreira do executivo. Minha pesquisa, juntamente com outros estudos, prova que a inteligência emocional, por sua vez, é uma condição sine qua non de liderança. Sem ela, a pessoa pode ter a melhor formação do mundo, uma mente analítica e incisiva e um arcabouço infinito de ideias brilhantes. Mas, ainda assim, não se tornará um grande líder. Ao longo de um ano, meus colegas e eu estudamos o peso que a inteligência emocional pode ter no trabalho. Examinamos as relações entre inteligência emocional e desempenho, sobretudo de líderes, e observamos como a inteligência emocional é mostrada no dia a dia. Como você pode afirmar, por exemplo, que alguém tem inteligência emocional? Como reconhecê-la em si mesmo? Nas próximas páginas, exploraremos essas questões abordando isoladamente cada componente da inteligência emocional. Autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e destreza social. Avaliando a inteligência emocional Atualmente, muitas grandes empresas contratam psicólogos capazes de desenvolver o que é conhecido como modelos de gestão por competências para ajudá-las a identificar, treinar e promover prováveis líderes em potencial. Nos últimos anos, analisei modelos de competência de 188 empresas, a maioria grandes multinacionais como a Lucent Technologies, a British Airways e o Crédit Suisse. Meu objetivo foi determinar quais competências individuais são responsáveis pelo excelente desempenho do profissional dentro dessas organizações e em que medida. Agrupei as capacidades em três categorias. Habilidades estritamente técnicas, como contabilidade e planejamento de negócios Habilidades cognitivas, como raciocínio analítico E competências que revelam inteligência emocional Como capacidade de trabalhar em equipe e eficácia em liderar mudanças Para criar alguns modelos de gestão por competências, psicólogos pediram aos autos executivos que identificassem as capacidades típicas dos líderes mais proeminentes da organização Para criar outros modelos, usaram critérios objetivos, como lucratividade da divisão, a fim de diferenciar os líderes mais notáveis dos medianos Os que se encaixavam no primeiro grupo foram então exaustivamente entrevistados e testados e tiveram as capacidades comparadas Desse processo nasceram listas de atributos de líderes altamente eficientes que continham de 7 a 15 itens, como iniciativa e visão estratégica Quando analisei os dados, cheguei a resultados surpreendentes Não havia dúvida de que o intelecto era um motor do desempenho de alto nível Habilidades cognitivas, como percepção do quadro geral e visão de longo prazo, se mostraram fundamentais Mas quando calculei em que proporção as habilidades técnicas, o QI e a inteligência emocional respondiam pelo alto desempenho Minha análise também mostrou que a inteligência emocional desempenha um papel preponderante Nos cargos de nível mais alto em que a importância das habilidades técnicas é mínima Em outras palavras, quanto mais elevada a posição do profissional no ranking de desempenho Mais evidentes eram seus atributos de inteligência emocional que explicavam essa eficiência Quando comparei profissionais brilhantes com medianos em cargos de alta liderança Praticamente 90% da diferença nos perfis foram atribuídos a fatores da inteligência emocional Não a habilidades técnicas Outros pesquisadores confirmaram que a inteligência emocional não só distingue líderes notáveis Como pode ser associada a um bom desempenho Cinco componentes da inteligência emocional no trabalho Autoconhecimento Definição Capacidade de reconhecer e entender seu estado de espírito, suas emoções e iniciativas E os efeitos nos outros Características Autoconfiança Autoconhecimento realista Senso de humor autodepreciativo Autocontrole Definição Capacidade de controlar ou redirecionar impulsos nocivos e seu estado de espírito Propensão a evitar julgamentos precipitados pensando antes de agir Características Confiabilidade e integridade Tranquilidade diante da ambiguidade Abertura para mudanças Motivação Definição Paixão pelo trabalho motivada por algo que transcende salário e status Disposição para perseguir metas com energia e empenho Características Ímpeto para a realização Otimismo diante do fracasso Comprometimento organizacional Empatia Definição Capacidade de entender a estrutura emocional das outras pessoas Habilidade de tratar os outros de acordo com suas reações emocionais Características Expertise em formar e reter talentos Sensibilidade para diferenças culturais Dedicação aos clientes Destreza social Definição Habilidade de administrar relações e construir redes de relacionamento Capacidade de encontrar um denominador comum e estabelecer uma relação de confiança Características Eficácia em liderar mudanças Poder de persuasão Expertise em formar e liderar equipes As descobertas do falecido David McClelland Renomado analista do comportamento humano e organizacional São um bom exemplo Num estudo realizado em 1996 com uma empresa global do setor de alimentos e bebidas McClelland descobriu que quando altos executivos apresentavam uma massa crítica de capacitação em inteligência emocional Suas unidades batiam a meta de ganhos anuais em 20% O curioso é que as descobertas de McClelland valiam para unidades da empresa localizadas nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa Resumindo, os números estão começando a contar uma história persuasiva Que prova a relação entre o sucesso de uma companhia e a inteligência emocional de seus líderes Outro resultado até mais importante é que ao adotar a abordagem correta As pessoas são capazes de desenvolver a inteligência emocional Tchau! 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 O que é isso?